E quem saiu aí comigo assim, ó Se a mesma sentida E a tristeza Nem pode prestar E o cheiro meu Se amar ele não tem mais feliz que eu Que vai ser do meio Se amar ele não tem mais feliz que eu Que vai ser do meio A minha alegria está me solta E o outro não passa a ela Mas eu sei se pode passar a gente Como eu acho que eu fiz a ela Ei-a- a- E o ceiro meu Dessa festa O que ele O meu Dessa festa O que ele Música Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir É a hora de ti, o meu é que me virá E a misteira, nem pode ver Que desprendeu, que vai ser o meu Se há bem alguém mais feliz que eu Que vai ser o meu, se há bem alguém mais feliz que eu